Em um ambiente aberto, arejado, com ventilação, vai vendo comigo, imagina essa situação. Você, dentro de um carro, parado, o carro completamente fechado, portas, vidros e no sol, sol a pino. Pois é, por isso a polícia militar precisou agir para salvar um cachorrinho que estava nessa situação que eu narrei, dentro de um automóvel. Isso aconteceu em Toledo. Roberta, qual foi o desfecho dessa história? Wagner, essa situação foi flagrada pela polícia ontem à tarde no Lago Municipal. Algumas pessoas caminhavam ali pelo principal ponto turístico da cidade quando se depararam com o cachorrinho preso dentro do carro. Estava um calor intenso, ontem os termômetros passaram dos 30 graus, então a sensação térmica dentro do veículo era bastante alta e perigosa para o animalzinho. A polícia militar foi chamada, apesar das testemunhas terem tentado encontrar os donos do bichinho, eles não conseguiram. Assim que a equipe policial chegou por lá, precisou então estourar o vidro e finalmente retirar o cachorrinho de pequeno porte de dentro do carro. Ele estava bastante ofegante, claro, com bastante calor e o risco de acontecer alguma coisa, algum problema de saúde era bastante grande. Nós conversamos com o tenente da polícia militar, o Eduardo Pérez, que deu mais detalhes sobre essa situação, porque os donos desse cachorrinho podem responder por maus tratos. Vamos ver. O veículo estava trancado, então os policiais e os populares tentaram localizar o proprietário, entretanto não foi possível localizar o proprietário. Diante disso, diante do risco que havia de vida ao animal, foi necessário realizar a quebra do vidro traseiro do veículo e feito o resgate do bicho. Na sequência foi localizado o proprietário do veículo, um casal, que afirmaram que estavam no shopping realizando a compra de alguns alimentos e que tinham deixado o veículo um pouco tempo parado. Entretanto, o veículo já estava parado há mais de meia hora ali no local. Diante disso, o proprietário foi encaminhado para demais órgãos para providências e o animal foi recolhido, sendo entregue para algum familiar desse proprietário do veículo. O animalzinho passa bem, mas esse pessoal que estava com o carro responsável, tutor pelo animal, se complicou. Agora vai responder, foi levado para a delegacia e responde depois judicialmente. Questão de responsabilidade, né gente?